E como você está, professor? Tudo bem, obrigado. Muito bom. Esperar chegar um pouco mais de gente, né? Três pessoas só. Agora chegou a quarta pessoa, Gabriela. Bom dia, Gabriela. Chegou o Djalma, tem cinco pessoas. Faltam só 45. Chegou a Giovana, tem seis. Mais 44 pessoas, estarão todas aí. Todos aí. Muito obrigado. Obrigado. Chegou a Rebeca, sete pessoas. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Maria Fernanda. Tudo bem? O Antônio Castilha Rios chegou. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tranquilo. Desculpa, eu estava tomando café. Não, tudo bem. Eu também estou tomando café aqui. Vou manter acordado durante a aula, né? Nove pessoas. Agora faltam só 41. Mais um minuto e a gente começa a falar. Chegou o Pedro Henrique. Então, pensamento positivo. Sim. Já já abre a porta da sala aí, entra todo mundo. Sim. Pronto. Vamos começar a falar, então. Bom dia, todo mundo. Bem-vindos. Qual era o assunto da última sexta-feira? Vamos relembrar o que a gente estava falando, né? Alguém de vocês se lembra do que a gente estava falando na aula de sexta-feira? Estava falando sobre o uso do difratômetro de raio-x. Muito bem. Vamos dar alguns exemplos. Muito bem. Parabéns para esse aluno. É disso que a gente estava falando, sobre a difração de raio-x e sua utilização para a mineralogia. A gente falou que a gente obtinha, por exemplo, gráficos assim, a partir dos quais a gente interpretava e identificava os minerais e a gente também descobria propriedades a respeito dele. Aí, vocês se lembram o que representa cada um desses picos num gráfico de difração de raio-x, também chamado de difratograma de raio-x? O que representam esses picos aqui? Vocês se lembram? Não. E a quantidade dos elementos ou não? Não. Não. São planos. Planos de átomos dentro da estrutura cristalina. Cada linha dessa significa um determinado plano, um conjunto de átomos num determinado plano. E aí, então, são planos. Esses picos não representam elementos, mas sim planos dentro da estrutura cristalina. Isso daqui é um resultado de uma mistura de minerais. Dizia que tem um vidro aqui também. Vidro é essa montanha aqui, né? Porque vidro não tem planos definidos, né? Tem como se fosse uma proto-organização, né? Muito incipiente. Aí só aparecem linhas desse tipo quando você tem um gráfico. Bom, então a gente obtém um gráfico desses, né? Aqui embaixo são ângulos em que ocorreu a reflexão do raio-x. E aqui na ordenada a gente tem a intensidade. Era um tipo de estrutura. É, são coisas de estrutura cristalina que a gente está falando, né? Que a gente vai descobrir com esses gráficos. E aí aqui em cima na ordenada a gente tem a intensidade. Quanto maior são esses picos, mais visíveis eles são aos raios-x. Ou porque tem uma maior quantidade de átomos, ou porque os planos são formados por átomos que refletem melhor os raios-x. Tá bom. Então, quando a gente tem um gráfico desse, a gente vai começar a tratar. A gente vai descobrir coisas. A gente vai quantificar, vai fazer tabelas, né? Vai colocar números, fazer contas. Então, eu coloquei aqui um exemplo de um mineral que eu estava estudando lá de ouro preto. Ele tinha esse nome, depois ele mudou de nome. Aqui tem uma fórmula para ele, um óxido, antimônio, titânio, cálcio. Então, eu estava estudando esse mineral que pertence ao sistema cúbico. E eu obtive dados de difratometria de raio-x. Eu descobri, eu obtive o quê? Distâncias interplanares, intensidade. Olha, intensidade é isso aqui, né? O tamanho dos picos. Intensidade. Aí, bom, vamos falar um pouco sobre isso. Intensidade, olha, que são números. E a gente vê que o número maior é chamado de 100. Isso é uma convenção, né? A gente pega aqui o pico maior que existe no gráfico. Fala, olha, que isso daqui vai representar 100%. Então, se esse daqui representa 100, esse daqui vai representar 85. Esse daqui vai representar 82. Esse daqui vai representar 67. Como que eu faço isso? Bom, eu meço, né, aqui em centímetros, um milímetro do tamanho desse pico. Vou medir dos outros aqui todos. Até a base aqui. E vou ver, por uma regra de três, né? Se, por exemplo, 7,2 centímetros representa 100%. Então, 6,1 centímetros vão representar quanto? Então, por regra de três, eu vou atribuir números a todos esses valores que estão, a todos esses picos que estão aqui. Professor, então, seria uma maneira de representar percentualmente a presença desses elementos dentro do cristal, né? Não, não. Não desses elementos, desses planos. Desses planos. Mas se você pegar... Só uma dúvida. Pode botar na imagem anterior, por favor? É. Essa aí. Então, vamos supor, a mais alta aqui deu 100. As outras vão dando valores menores, 70, 70, 30. A soma total... Então, vai passar de 100 de qualquer maneira. A soma total não tem significado nenhum. É apenas uma maneira de quantificar, né? É, só uma maneira de falar, olha, muito grande, um plano bem visível, né? Olha, muito pequeno, um plano mal visível. Olha aqui, esses daqui que pequenininhos, né? Então, é só... Você não deve somar esses números, não vai fazer significado nenhum, né? Ok? Então, só para dizer, olha, esse daqui é um plano muito visível, né? Esse daqui também, olha, muito visível. Esse daqui não, é um plano pouco visível. Tá bom? Então, a intensidade, né? Já aprendemos como a gente coloca aqui. E aí, esse daqui é a distância, distância interplanar. O que é isso, né? Distância interplanar. Aí, eu preciso pegar uma figura antiga da gente aqui para a gente conversar. Aqui, olha. O que é uma distância interplanar? Nessa figura aqui, que eu tenho representado, é um retículo cristalino. Cada retângulo desse é uma célula unitária. E depois aqui, são representações de planos de átomos, né? Aqui estão como linhas, porque é uma projeção no plano. Então, aqui eu tenho representado o plano 1, 1, 0. 1, 1, 0. O plano 1, 1, 0 é aquele que intercepta uma unidade de A e uma unidade de B. Então, está aqui nessa célula unitária o plano 1, 1, 0. Aí, tem o correspondente dele nessa célula de baixo, nessa célula aqui do lado. Em todas essas células, tem os planos correspondentes, né? Os átomos vão se repetindo, repetindo, repetindo eternamente. E aí, o que é distância interplanar? É distância entre planos equivalentes. Se aqui eu tinha um plano 1, 1, 0. E aqui eu tenho outro plano 1, 1, 0, que é um plano paralelo a ele, que contém a mesma quantidade de átomos. De conta que eu tenho um titânio, um oxigênio, né? Aí, então, a distância interplanar dos planos 1, 1, 0 é esse tamanho que está aqui, ó. Então, essa é a distância que vai se repetir, se repetir, se repetir, se repetir. Quanto mais perfeita, quanto mais ideal for a minha estrutura cristalina, mais coincidentes vão ser esses valores, né? Então, se eu tiver, imagina, uma estrutura mal organizada, né? Então, essa distância, uma hora de um tamanho, é de outro, de outro, de outro. Por quê? Porque não existe um espaçamento regular, né? Até eu posso imaginar o limite. Isso daqui, isso daqui, virá um material amorfo, né? Então, esses planos vão ser muito, muito mal definidos. Então, quando eu tenho... Deixa eu voltar. Vamos voltar para a figura lá na frente. Aqui, essa figura. Então, essa linha aqui, ela vai ser tanto mais regular, quanto mais bem definido for o plano. Aqui, ó. Um plano muito, muito mal definido, uma substância amorfa. Então, se eu tenho essas linhas mais largas, deixa eu ver se eu tenho... Aqui, ó. Aqui eu tenho a largura, né? Quanto mais largo for esse pico, mais mal definido vai ser o meu plano. O que quer dizer isso? Ah, quer dizer que, por exemplo, aqui era a Aragonita, né? Quer dizer que esse plano, ele vai... A distância entre os planos equivalentes vai variar desde o número que está aqui, né? Até o número que está aqui. Então, eu tenho uma variação das distâncias interplanares. Por quê? Porque a minha estrutura não é tão regular assim, né? Ela vai variar dentro de certos limites. Então, ó, aqui, ó. Está vendo? Aqui, um pico mais largo significa uma distância interplanar menos regular, né? Menos perfeita. Bom, mas tudo bem. Então, eu obtive aqui a intensidade, eu já mostrei, e depois a distância interplanar. A distância interplanar, aqui, eu usei o valor que estava aqui, ó, que é o valor 2θ, que é o ângulo, ângulo onde ocorre a reflexão do raio-x. Mas aí, veja que na minha tabela, eu não coloquei... Tá aqui, minha tabela. Na minha tabela, eu não coloquei ângulo 2θ, eu coloquei distância interplanar. Então, eu precisei fazer algo para converter ângulo onde ocorre a reflexão em distância interplanar. Como que eu fiz isso? Como eu teria feito isso? Vocês se lembram de alguma coisa que possibilite transformar ângulos em distâncias? Não? Olha, temos 13 pessoas. Agora faltam, então, 37 pessoas. Eram... Como que a gente faz, então, para transformar ângulo em distância interplanar? Vocês se lembram do Bragg? Bragg, que eram dois, na verdade, o pai e o filho? Então, eles estudaram a geometria dos raios-x. Cadê? Deixa eu achar aqui a figura. Um momento. Para a gente relembrar, né? Que a gente esquece essas coisas. Aqui, olha. A lei de Bragg. A lei de Bragg. Olha, eles deduziram essa fórmula aqui, de acordo com a geometria. Aqui, olha. Raio-x vem e bate no plano. Aqui um plano de átomos. Aqui outro plano, outro plano. Aqui é simplificado, né? É uma simplificação. Então, eles viram aqui o ângulo em que ocorre que o raio-x atinge o plano, né? De átomos. Depois aqui o ângulo em que sai sai esse raio-x, né? O raio-x refletido. E aí eles fizeram aqui as contas e decidiram, né? Descobriram que essa fórmula iria funcionar. 2D, D é a distância interplanar, a distância entre planos equivalentes. Seno do ângulo θ. Ângulo θ, que é o ângulo que entrou. Igual a n vezes o comprimento de onda. Na prática, a gente usa esse n aqui como 1. Ela vai resolver a nossa equação. Isso daqui é o comprimento de onda, λ. Isso daqui vai depender do tipo de tubo de raio-x que eu estou usando. É um valor constante. Então, se eu tenho um valor constante que eu conheço e sei o ângulo em que ocorreu a reflexão, eu vou descobrir a distância entre os planos. O que eu fiz, então, lá naquela tabela, foi transformar o ângulo de reflexão em distância interplanar. Para cada ângulo, eu descobri um valor de D correspondente. de acordo com essa equação aqui que foi deduzida por Braque. Então, vamos voltar lá para onde a gente está. Aqui. Não, não estava aqui, não. A gente estava... Aqui, a gente estava aqui. Então, eu construí uma tabela, olha, de distâncias interplanares e intensidade. As distâncias interplanares, eu calculei olhando a posição de cada uma dessas linhas, de cada um desses picos com relação ao ângulo em que ocorre a reflexão. Aqui, por convenção, é representado como o dobro do ângulo de reflexão. Eu tenho que fazer as contas para descobrir o valor correto. Então, eu descobri para cada linha dessas daqui, cada um desses picos, quem era o plano correspondente, quem era a distância entre planos correspondentes. E aí, eu fiz a minha tabela, que é essa tabela aqui com distâncias. As distâncias são medidas em angstrom e a intensidade. Vamos ver aqui. Alguém fez alguma pergunta aqui. Maria Fernanda Mendonça Pereira. Professora, eu não entendi muito bem. Como que calcula esta porcentagem? Ah, porcentagem e intensidade aqui? Ah, isso é muito fácil. Eu simplesmente meço o tamanho, a altura aqui de cada um desses picos. Eu pego a minha régua e meço. Olha, daqui até aqui, eu tenho 5 centímetros. Faz de conta, né? Daqui até aqui, eu tenho 2 centímetros. Daqui até aqui, eu tenho 5,7 centímetros. Então, eu vou medir o tamanho de cada um desses picos aqui. Aí, eu vejo qual deles é maior. falar, olha, o maior de todos aqui, ó, deu 8,9 centímetros. Então, 8,9 centímetros, eu vou chamar de 100%. Então, se eu chamei esse daqui de 100%, esse daqui eu vou chamar de quê? Aí, eu faço uma regra de 3. Olha, se 8,2 centímetros é igual a 100, então, 6,7 vai valer quanto? Ó, Maria Fernanda já entendeu. Então, é isso. É simplesmente uma relação de tamanho, tá? Para eu dizer que eu tenho um valor grande ou um valor pequeno. Só isso. Veja que são sempre valores aproximados, né? Eu não tenho nenhuma casa depois da vírgula aqui. Eu arredondo todos esses números, porque depois a gente vai ver que isso não tem uma precisão grande, tá? Só para dizer um pico bem visível ou um pico mal visível. Então, eu tenho intensidade. distância, eu calculei pela lei de Bragg e construí essa tabela distância e intensidade. Aí, para que eu faço isso? Ah, porque aí eu vou comparar esses meus números com tabelas que existem. Existe um conjunto de tabelas que foram feitas a partir da literatura para milhares, milhões de materiais que já foram analisados. Eu vou comparar esse meu resultado com os milhões de dados tabelados para eu ver, olha, esses daqui são valores muito parecidos com os que estão na ficha 766. Aqui a ficha 766, né? Que representava esse mineral aqui. Então, eu comparo meus dados com esses daqui. Aí, bom, isso é muita coisa que a gente faz. A gente passa um tempão fazendo isso. Então, o próximo passo é eu, depois que eu peguei esses valores de distância, intensidade, depois que eu descobri uma ficha de um material que tem a mesma estrutura que o meu, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir essas distâncias que estão aqui, estão em Angstrom, a qual tipo de plano, a qual plano dentro da estrutura pertence. Então, eu vou comparar com essa minha ficha. Nessa ficha diz aqui, olha, essa distância 5,84 é a distância entre os planos 1,1. Essa distância aqui corresponde a esse plano. Essa distância é esse plano. Então, eu vou transportar esses valores para cá. Vou falar, olha, a minha distância 5,794 corresponde à distância entre os planos 1,1,1 da estrutura. Esse tamanho corresponde a essa distância. Então, a partir desses dados que eu juntei, distância, intensidade e planos, os planos têm uma orientação espacial que é chamada genericamente de HKL. Essa aqui é a relação com o eixo... Aqui é o sistema cúbico. Aqui é a relação com o plano... com o eixo A1, com o eixo A2, com o eixo A3. Então, esse plano aqui é um plano que intercepta uma unidade do A1, uma unidade do A2 e uma unidade do A3. Esse aqui é um plano que intercepta um terço de A1, um de A2 e um de A3. Este plano, olha, intercepta meia unidade do A1, meia unidade do A2 e meia unidade do A3. Então, sempre que lembrar que esses números aqui, eles representam o inverso da intersecção dos eixos. Esse plano, olha, 5, 1, 1. Ele vai interceptar aqui unidades de A1, A2 e A3. Digam para mim. Plano 5, 1, 1. Esperando resposta. Guardando pensamentos. Neurônios sendo ativados. Neurônios se encontrando. Estamos pensando, pensando. Plano 5, 1, 5. 1 e 1. Parabéns! Muito bem! Vamos aplaudir essa aluna, Maria Fernanda Mendonça Pereira. Vejam que brilhante, né? Então, esse plano 5, 1, 1 é um plano que intercepta um quinto do A1, um do A2 e um do A3. E a sua distância aqui no meu gráfico, 1,971 angstroms. E na ficha lá, padrão 1,966. Vejam como os valores de intensidade observada no meu gráfico e no gráfico que eu estou usando para fazer comparação, vejam como são diferentes, né? Olha só! Esse pico de 100 corresponde aqui, que é o pico maior. Mas lá no meu material de comparação, veja, eu tenho... Esse também é muito parecido, né? 97, 100. Esse já bem diferente. Por que acontece dessas intensidades ficarem tão diferentes? Ah! Então, por que? Essas intensidades, elas não vão depender só dos átomos que estão no plano, não vão depender só de quantos átomos têm ou de que tipo eles são, mas essa intensidade vai depender também da maneira como eu preparei o meu material para análise. Por quê? Por quê? Porque quando eu preparo o meu material para análise, eu vou quebrar os grãos do mineral, vou esmagar esses grãos. e acontece que alguns minerais, eles vão gerar uma orientação preferencial na hora de preparação. Como assim? Ah! Se o mineral for placoide, na hora que eu esmago ele, as placas, as plaquinhas, né? Que eu vou destacar do meu mineral, por exemplo, mica, né? Com aquela clivagem tão perfeita. Na hora que eu esmagar a mica, olha, eu vou fazer com que as placas fiquem todas paralelas umas às outras. Então, esses planos paralelos vão ser muito, muito mais visíveis para o raio-x. Por quê? Porque existe aquela orientação preferencial. Então, essa intensidade, ela vai depender também da orientação preferencial. Se o mineral é fibroso, por exemplo, se ele é acicular, né? Eu também vou ter orientação preferencial. Isso vai modificar muito a minha intensidade. Então, esses valores, eu vou olhar eles, mas sem tanta atenção. O mais importante mesmo são as distâncias entre os planos, né? Que vão se manter muito mais constantes do que a intensidade. Certo? É claro que isso a gente vai percebendo com o tempo, se a gente analisa vários minerais, faz vários estudos, vai lá no laboratório e faz análise de muitos minerais da nossa rocha. mas então eu estou adiantando para vocês, não é chato vocês ficarem só ouvindo, ouvindo eu falar, mas é isso que a gente pode fazer, não é só ficar falando, falando, falando. Aí, outra coisa, a gente pode fazer muita coisa, né? Esses dados são muito preciosos, esses gráficos são muito importantes na hora da gente estudar minerais. Outra coisa que a gente pode fazer é descobrir o tamanho da cela unitária. Vejam só, eu vou descobrir o tamanho da minha cela unitária, ou seja, os parâmetros, os parâmetros da cela. Aqui, como é um mineral cúbico, né? Então, eu tenho três dimensões iguais, A1, A2 e A3, que vão caracterizar a minha cela unitária. Então, eu vou chamar esse valor simplesmente de A. A, né? A, tamanho A1, tamanho A2, tamanho A3, porque o mineral é cúbico. E aí, esse valor aqui, olha, eu descobri o meu tamanho de A, 10,311 angstroms. O que quer dizer esse 7 aqui entre parênteses? Alguém saberia dizer para mim o que quer dizer esse número entre parênteses? Vamos ver se alguém sabe responder essa pergunta. O que representa esse número entre parênteses? Vamos ver. estamos pensando. Alguma ideia do que poderia representar esse número entre parênteses? Não? Então, eu vou falar para vocês. Isso daqui representa a imprecisão da última casa que está aqui. aqui, tá? Então, na hora que eu fiz as minhas contas, eu descobri que o tamanho da minha cela é 10,311 mais ou menos 0,007. Então, o tamanho máximo aqui deu 10,3118. E aí, se eu tirar 7 daqui vai dar 304, né? Então, a minha cela unitária deu tamanho entre 10,304 e 10,318. Então, isso daqui representa uma imprecisão, né? Sempre que a gente vai fazer conta, a gente não vai obter um valor perfeito, né? Mas vai ter um campo de um espaço de variação, né? Então, esse número que a gente põe entre parênteses representa isso daqui. 10,311 mais ou menos 0,007. A imprecisão está na última casa daqui. Muito bem. Como que eu calculei isso? Ah, isso a gente vai ver umas fórmulas daqui a pouco. São umas fórmulas geométricas, né? A partir de desses valores aqui, desses planos que estão aqui, né? E desses valores de distância que estão aqui, eu calculo isso. E calculo com relativa facilidade, né? Eu posso fazer até à mão, né? Existem programas de computador, claro, né? A gente simplesmente aperta e aparece o valor. Mas não, eu posso fazer à mão também para entender como isso está acontecendo. isso a gente vai falar daqui a alguns minutos. Muito bem. Então, estamos olhando aqui. Eu já falei para vocês, eu construí a tabela, eu comparei com os padrões que existem, eu fiz isso daqui, né? Descobri quem são os planos dentro do meu mineral. Isso eu fiz por uma comparação, né? Isso chama-se indexação por comparação. Tem outras maneiras de fazer também. Aí eu calculei o tamanho da minha cela unitária. Aqui eu também calculei o volume, né? O que é isso, volume? Se eu multiplicar A1 por A2 por A3, ou seja, se eu elevar ao cubo esse valor aqui, eu vou descobrir esse valor, que é o volume da minha da minha cela unitária. Isso vai ser muito importante para calcular densidade de mineral, né? Coisas assim. Aqui mais, né? Deixa eu falar mais uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode calcular os valores de distância interplanar para o mineral, os valores ideais. Então, eu calculei aqui, o que é isso? Se a minha cela unitária fosse perfeitamente isso, os meus valores de distâncias interplanares seriam esses que estão aqui, Está vendo? São diferentes daqueles que eu observei, daqueles que estão na ficha, são diferentes, mas são muito parecidos, né? Então, este aqui seria o ideal se a minha cela unitária fosse idealmente assim. Claro que vai variar, por quê? Imperfeições do próprio cristal, do material cristalino, imperfeições da minha análise. Claro que quando eu obtenho um gráfico assim, nunca ele vai ser perfeito, né? Sempre vai ter algum desvio, algum problema de análise que vai fazer com que isso não seja perfeito, a perfeição não existe. Então, aqui os valores de distância calculados, os valores ideais, certo? Então, aqui uma introdução a respeito de como os dados de difratometria de raio-x são tratados e o que eles permitem a gente descobrir a respeito da estrutura do mineral. aí eu falei para vocês a respeito de fichas, né? E existe um arquivo com esse nome aqui, o JCPDS, que é fabricado, é feito, né? Elaborado pelo ICDD. Então, o que faz esse órgão aqui? Ele vai na literatura, pega todos os trabalhos publicados, com todos os dados de difração de raio-x que as pessoas publicam, né? As pessoas descrevem minerais, aí descobre os dados de difração de raio-x, aí publicam, né? Sai lá o trabalho publicado, aí essa sociedade, aqui esse órgão, vai lá e pega esses dados, transforma em ficha, e vai acumulando ficha, mais ficha, mais ficha, milhões de fichas. Depois, o que eles fazem? Eles pegam tudo isso e vendem, vendem por uma fortuna para os laboratórios, né? Entende? E comprar isso, aí tem os programas de computador que vão comparar nossos dados com esses milhões de fichas e ver qual que é mais parecida, Que mineral seria, ou que composto sintético, composto orgânico seria. Então, aqui, eu trouxe uma dessas fichas, esse é um modelo antigo, mas os modelos novos também são muito parecidos, a gente vê que essas fichas, elas trazem muitas informações, olha aqui, distância e intensidade, olha, aquilo que eu preciso para identificar o meu mineral. Tem aqui também os planos, os planos com seus valores de H, K e L, né? E tem aqui, bom, aqui, esse pedaço é a continuação desse pedaço que está aqui. Quando acaba aqui, continua aqui. Os valores de distância interplanar, eles são sempre descendentes, né? sempre do maior para o menor, é assim que é o padrão de se fazer, a gente não coloca as intensidades em ordem, por quê? Porque as intensidades são menos importantes que as distâncias entre planos. Aí, essas fichas, elas trazem aqui como foram obtidos esses resultados, olha aqui, aqui o tubo que foi utilizado, cobre, aqui tem o comprimento de onda do meu tubo, para que eu quero isso? Ah, porque eu vou usar esse valor naquela fórmula, na lei de Bragg, né? Eu vou ter valores de ângulo, ângulo 2θ, mas eu vou querer transformar em distância interplanar, para isso eu vou usar o comprimento de onda, que é esse λ que está aqui. Bom, aí, aí é que trazem informações sobre o mineral, esse mineral é o quartzo, famoso quartzo que vocês já conhecem, né? Aqui está a fórmula dele, aqui está escrito sim. O que quer dizer esse sim, S, Y, N? Ah, quer dizer que a pessoa obteve esses dados a partir do material sintético, não era um mineral de verdade, era um material feito no laboratório equivalente ao quartzo. Aí, olha, aqui são os dados do mineral, aqui tem o sistema, olha, de sistema hexagonal, aí tem o, o que é esse gel? é o grupo espacial, olha só, P3121, você já sabe o que é isso, né? Já conseguem interpretar isso, vejam que alegria, que felicidade, coisas que vocês já conhecem. Esse 154 é o número desse grupo espacial espacial na International Tables, aquelas tabelas internacionais que eu contei para vocês. Então, esse daqui é o grupo espacial, vejam só, a pessoa descobriu tudo isso a partir desse gráfico que está aqui, vejam que interessante, como é importante, né? E aí, tem aqui parâmetros de cela A e C. Por que não tem o B? Por que não tem os ângulos? Expliquem para mim. Olha, outra coisa, outra coisa, deixa eu falar mais uma coisa aqui, é muito, muito detalhe, né? Veja aqui, olha, o eixo, eixo de simetria de ordem 3. Então, se o eixo de simetria de ordem 3, qual seria o sistema cristalino desse mineral? digam para mim. Vocês estão aí, né? Vocês estão acordados? Trigonal? Trigonal, muito bem, palmas para a Camila. Então, esse mineral pertence ao sistema trigonal. Por que que aqui está escrito hexagonal? Por que que está escrito hexagonal? Que mistério! Por que está escrito hexagonal, não está escrito trigonal? Ah, porque algumas pessoas, alguns autores, juntam os cristais do sistema trigonal no sistema hexagonal. Então, hexagonal, para algumas pessoas, significa hexagonal mais trigonal. É o caso dessas fichas, né? Em vez de escrever trigonal, escrevem hexagonal aqui. mas a gente sabe que é o sistema trigonal, certo? Muito bem. Aí eu perguntei para vocês por que que só tem valor de A e de C, não tem valor de B aqui? Por que que não tem os ângulos? Por que acontece isso? A gente pega essas fichas e tem que ficar pensando, pensando, né? Por que que só tem os valores de A e de C? O valor de A e de C, não tem o de B, porque é A1, A2 e A3, não é? E daí tem o C. Muito bem. Vamos aplaudir essa aluna, é perfeitamente isso. Aí a gente começa a pensar, quando a gente vê esses valores, a gente pensa na cela unitária. Como que é uma cela unitária do sistema hexagonal e do sistema trigonal? Quem são os eixos cristalográficos? A1, A2, A3 e C, certo? A1 é igual a 2, igual a 3. Estão todos aqui representados como A, que é o mesmo valor. E o C? Que é onde vai ficar o eixo 3, que está aqui, certo? Então, muito bem. Por isso que não tem o B. Por que que não tem A, alfa, beta e gama? Ah, porque é do sistema trigonal, a gente já sabe exatamente os ângulos, né? O ângulo entre A1 e A2 é 120. O ângulo entre A2 e A3 é 120. O ângulo entre A3 e A1 é 120 graus. Então, por isso, não precisa escrever aqui. O ângulo entre C e A1, e A2 e A3 é de 90 graus. Então, por isso, não tem nada escrito aqui. Perfeito. Aí, muito bem. Z é o que quer dizer mesmo? O conteúdo de uma célula unitária. Aí tem o D. Isso daqui é densidade. Densidade do mineral. Que ficou muito pequeno, né? Mas uma é a calculada e outra é a medida. A gente pode fazer as contas matematicamente e a gente também pode medir a densidade, né? Pesal, mineral, ver o volume que ele ocupa. Depois tem outros valores aqui. A gente não precisa se preocupar muito com isso daqui, né? Aí tem as propriedades óticas, que também a gente não sabe ainda o que é, né? A gente vai aprender só no ano que vem. Sinal óptico. Depois um monte de informação mais aqui. O mineral foi sintetizado, etc. Temperatura em que foi feita a análise. A estrutura vai variar, né? Vai ficar... Vai variar conforme você varia a temperatura. E mais um monte de informação que vocês podem ler aqui depois. Então, essas são as fichas padrões que a gente usa para identificar o nosso mineral e também para descobrir outras propriedades do nosso material em estudo. Aí eu disse para vocês, né? Daquele equipamento, o difratômetro de raio-x, ele vai permitir a gente identificar o mineral, a gente obtém esses valores que estão aqui nessa tabela, né? A partir de um difratômetro de raio-x, aquele aparelho onde a gente coloca o mineral, tem o tubo, tem o detector. Mas aquele aparelho lá, simples do jeito que ele é, ele só permite a gente ver as reflexões em um determinado plano do espaço. Onde está aqui? Vamos voltar lá para o equipamento. Está aqui o equipamento, né? E aqui tem o tubo, tem o detector. E aí, então, tanto o tubo quanto o detector, eles ficam viajando em um determinado plano aqui. Só em um plano. Então, eles vão coletar um número reduzido de reflexões do raio-x, que é o que aparece numa tabela como essa, né? Essa quantidade só de planos que ele vai enxergar. Claro, serve para a gente fazer um monte de coisa, descobrir um monte de propriedades do material, mas se a gente tiver um aparelho diferente, também não dá para ver muito bem, né? No qual a gente não viaje apenas em um plano, procurando reflexões, mas se a gente olhar no espaço inteiro, né? A gente olhar em vários ângulos, infinitos ângulos, a gente vai perceber muitos outros planos que a gente não tinha percebido quando analisou numa só dimensão. Aí, a gente vai obter não só aqueles 100, né? 100, 200, não sei quanto tem aqui, né? Aqui tem bem pouco. Mas a gente não vai obter só uma quantidade reduzida de planos, né? Perceber uma quantidade reduzida de planos. A gente vai obter muito mais, a gente vai obter milhares, milhares de reflexões, se a gente tiver um aparelho desse tipo aqui, que é um aparelho especial de difração de raio-x, no qual você vai poder determinar a estrutura cristalina, ou seja, você vai descobrir cada átomo dentro da estrutura, onde ele está, quem ele é. Então, são aparelhos especiais de difração de raio-x, onde você utiliza detectores em todas as dimensões do espaço, mais ou menos, né? Em todas, em várias dimensões do espaço, para você obter muitas reflexões. a partir dessas muitas reflexões, você vai obter mais informações, informações desse tipo, olha. Você vai ver densidade de elétrons em cada local, e aí pela densidade de elétrons, você vai descobrir quem é, vai descobrir ou vai tentar descobrir quem são os elementos químicos que estão em determinada posição do espaço. Aqui, por exemplo, está mais escuro, né? Então, você tem mais elétrons, você deve ter um elemento mais pesado. Olha, aqui era platina, né? No caso. Aqui você vai ter elementos mais leves, carbono, oxigênio. Aqui está o desenho, a representação dessa estrutura. Aqui é um mapa de densidade eletrônica obtido a partir daquele aparelho. Aqui é um difratograma comum desse material, onde você tem alguns poucos picos. Então, você vai descobrir a estrutura realmente. Vai falar, olha, na posição tal eu tenho hidrogênio, na posição tal eu tenho carbono, na posição tal eu tenho platina, que é o composto sintético, né? Não é o mineral. Mas esses estudos que a gente faz com difração de raio-x servem para qualquer material, seja sintético, seja mineral mesmo, seja orgânico, tá? Então, é um aparelho que chama-se goniômetro a três círculos, tem um goniômetro a quatro círculos, coisas assim. São aparelhos de difração de raio-x especiais, que permitem não só identificar o material, mas estudar realmente a sua estrutura cristalina, saber onde está cada átomo dentro da estrutura. Aí, eu trouxe essa figura para a gente ver que os raios-x servem não só para a gente descobrir estrutura cristalina, mas servem também para fazer análise química. Como que os raios-x servem para as duas coisas, né? Para a estrutura e para a análise química. Aqui eu tenho um gráfico de difração de raio-x, que é o que a gente andou estudando até agora. Um gráfico de difração de raio-x, cada um desses picos representa um plano, um conjunto de planos dentro da estrutura cristalina. Eu vou descobrir quem são os planos lá, não sei a princípio quem são os átomos que estão naquele plano. Aí, existe outro método também de usar os raios-x, XRD, difração de raio-x. XRF, que é fluorescência de raio-x. Esse método de fluorescência de raio-x também vai usar o raio-x, mas a fluorescência vai permitir a gente descobrir quem são os elementos químicos que estão lá naquela estrutura. Eu não vou descobrir quem são os planos estruturais, mas eu vou descobrir, olha, tem fósforo, tem alumínio, tem silício, tem não sei o que mais, manganês. Isso eu descubro a partir da fluorescência de raio-x. Aí eu vou descobrir, olha, tem o plano 1,0, plano 1,2, esse daqui é uma estrutura cúbica, isso a partir da difração de raio-x. Eu posso juntar essas informações, né? Quando eu estou estudando o material, eu junto essas informações a respeito. Aí eu pergunto para vocês, como que os mesmos raio-x servem para duas coisas, né? Ah, seguinte, aqui a difração de raio-x, o que acontece é que o raio-x vem e atinge o material e continua viajando com o mesmo comprimento de onda. O raio-x chegou com o comprimento de onda e saiu com o mesmo comprimento de onda. Aqui, o que acontece é que o raio-x atinge o material e conforme o elemento que ele atingiu, ele muda o seu comprimento de onda. Ele continua viajando com o comprimento de onda do elemento que ele atingiu. Então, eu vou analisar esse comprimento de onda que foi modificado e vou descobrir quem era o elemento que foi atingido, né? Pelo raio-x. Esse método da fluorescência vai permitir eu descobrir quem são os elementos. Esse daqui não, né? Só quem eram os planos, onde estavam os planos. E aqui eu vou descobrir quem são os elementos. Ué, mas como que o mesmo raio-x atinge o material e descobre os planos? O mesmo raio-x atinge o material e descobre os elementos. Aqui, o comprimento de onda do raio-x continua o mesmo. Aqui, ele muda. Como que acontece isso? Ah, os choques aqui são muito mais violentos. Eu tenho que colocar muito mais energia no meu raio-x. Ele vai chegar muito mais... Uma velocidade maior, uma força maior, né? Isso tudo de maneira muito simplificada. Se um físico ouvir isso, ele vai ficar meio abismado, né? Vai falar que não é exatamente isso. Mas o que se usa? Aqui a gente coloca uma energia diferente, né? Menor. E aqui uma energia maior. E aqui o comprimento de onda continua o mesmo, que o comprimento muda conforme o elemento atingido. Então, por isso, o mesmo raio-x, com energias diferentes, vai permitir eu descobrir a estrutura cristalina e vai permitir eu descobrir quem são os elementos químicos. Até existem, atualmente, alguns aparelhos que fazem essas duas coisas. Tem um aparelhinho, por exemplo, que eles criaram para mandar por esses foguetes, esses aparelhos que vão para outro planeta, para analisar material de outro planeta. Uma vez trouxeram aqui no Instituto um aparelhinho desse que fazia ao mesmo tempo difração e fluorescência de raio-x. Mas o mais comum é a gente ter aparelhos separados, um deles para difração e outro deles para fluorescência de raio-x. Então, essa é a diferença da difração para fluorescência. Na nossa aula, a gente está tratando de difração, a gente está tratando de estrutura cristalina, não de fluorescência, ok? Perguntas? Dúvidas? Não, né? Depois vocês falam, na hora que vocês tiverem alguma dúvida. Aí eu fiz aqui uma... Coloquei uns slides dizendo das aplicações que existem quando a gente usa difração de raio-x. A principal aplicação é determinar, ou seja, identificar quem são os minerais presentes numa amostra, né? Saber, ah, na minha amostra eu tenho quartzo, na minha amostra eu tenho feudo-espato. Eu faço lá um gráfico e descubro quem são os minerais presentes na minha amostra. Se quartzo ou se feudo-espato, ou se uma mistura dos dois. Agora, se eu tiver uma mistura dos dois, eu posso, eventualmente, tentar descobrir quanto tem de um, quanto tem de outro. Isso é importante principalmente para a indústria, né? Não para quem está estudando realmente minerais, né? Mas para a indústria, que é saber quanto eu tenho de calcita, quanto eu tenho de aragonita, para eu tratar aqui minha amostra, para vender tal produto. Então, o que se pode fazer é fazer uma determinação semi-quantitativa. Saber a proporção relativa dos minerais numa amostra. Existem programas de computador que tratam esses valores, esses gráficos, e falam, olha, eu tenho 60% disso, 30% daquilo. Isso se faz usando padrões, né? Você faz um padrão de você só tem calcita, onde você só tem aragonita. Aí você vai vendo os intermediários entre eles. e coisas assim do tipo... Existem várias maneiras de você estudar, saber a proporção relativa dos minerais numa amostra. Mas, em geral, para a mineralogia, não vai ter grande importância. Só em casos especiais, caso de rocha muito fina, né? Uma granulação muito fina. Você quer saber quanto eu tenho de piroxênio, quanto eu tenho de plagioclásio. Aí sim você pode fazer estudos desse tipo. Outra coisa. Outra coisa é saber... Daqui a pouquinho a gente faz um intervalo, viu? Vocês já devem estar cansados, né? Eu vi a minha voz. Mas uma das coisas que a gente faz também é estudar a composição de séries isomorfas. O que é uma série isomorfa? Alguém de vocês sabe dizer para a gente o que é uma série isomorfa? Aqui embaixo eu tenho um exemplo de uma série isomorfa que vai de albita até anortita. É a chamada série do plagioclásio, dos plagioclásios, né? Eu tenho um plagioclásio rico em sódio e outro rico em cálcio. Vou variando a composição, vou trocando sódio por cálcio, né? Até que eu tenha só cálcio. E a estrutura se mantém a mesma. O mesmo tipo de organização dos átomos. Quando eu olhar essa estrutura, onde eu tenho sódio, eu vou ter cálcio nessa, né? Então, o mesmo tipo de estrutura. É claro que... É claro que... Eu não posso simplesmente trocar sódio por cálcio dentro de uma estrutura. Por que eu não posso fazer isso? Expliquem para mim. Por que eu não posso pegar o mineral, tirar o cálcio, tirar o sódio e colocar o cálcio lá? Por que eu não posso fazer isso? Expliquem para mim. Estamos pensando... Eu tinha uma estrutura lá. Pode pegar aqui uma estrutura. Uma estrutura cristalina. Passamos de conta que eu tenho aqui os átomos amarelos. São de sódio. Eu vou pegar, arrancar esses sódios que estão aqui e colocar cálcio. Por que eu não posso simplesmente fazer isso? Alguém tem ideia? Pensando, pensando... Por que eu não posso fazer isso? Por que o sódio faz uma ligação em cálcio 2? Muito bem. Parabéns para a Camila. Ou seja, sódio é monovalente. Cálcio é bivalente. Sódio é 1 mais. Cálcio é 2 mais. Então, vai ficar sobrando elétron, né? Vai ficar diferente a minha estrutura. Eu tenho que fazer alguma compensação. Se eu trocar um átomo monovalente por um bivalente, eu tenho que fazer alguma outra compensação. E o que acontece é exatamente isso. O que a natureza faz? Enquanto ela troca sódio por cálcio, ela também vai trocar algum alumínio por silício. Alumínio é trivalente, silício é tetravalente. Veja aqui, a albita tem um alumínio e três silício. A nortita tem dois alumínios e dois silício. Então, alguns locais aqui onde tinha silício foram trocados também silício por alumínio. Para quê? Para manter a neutralidade eletrostática do meu mineral, né? Porque se você somar todas as valências aqui, isso tem que dar zero. Sempre tem que dar zero, né? Para quê? Para o material ficar estável. Não tem um excesso de cargas na sua estrutura. Então, eu vou modificar a albita, vou transformar em anortita, né? A natureza faz isso. Então, eu vou trocar sódio, alumínio, silício, vou mudar tudo isso. Mas a estrutura se mantém a mesma. O mesmo tipo de estrutura. Aí, a estrutura se mantém a mesma, porém, o tamanho da minha cela unitária vai ficar ligeiramente diferente. Porque o tamanho de sódio é diferente do tamanho de cálcio. O tamanho de alumínio é diferente do tamanho de silício. Então, apesar de ser a mesma estrutura, os tamanhos da cela unitária, as dimensões da cela unitária vão ficar diferentes. Como que eu descubro dimensões de cela unitária? Ah, pela difração de raio-x, pelo gráfico de raio-x. Então, se eu fizer um gráfico de albita, um gráfico de anortita, calcular o tamanho da cela unitária, eu vou falar, olha, deve ser anortita. Por quê? Porque o tamanho da cela unitária é isso, a 1, a 2, a 3, alfabeto e gama. São minerais triclínicos, tem todas as dimensões diferentes. Então, veja, o raio-x, dá para eu estimar, o meu mineral deve ter mais ou menos 50%, deve estar no meio da solução sólida, deve ter metade dos átomos de sódio, metade de cálcio. Coisas assim que pessoas fazem pela difração de raio-x, saber a composição de séries isomorfas, séries que têm a mesma estrutura cristalina, mais muda a sua composição química. Esse é o plagioclásio, que está aqui embaixo, vale também para a olivina, que varia de forsterita até faialita, e granada. Granada também existe em muitos. Então, pessoas usam esses raciocínios, padrões de difração de raio-x, para estimar a composição química de séries isomorfas. Vamos fazer um intervalo? O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Maria Fernanda disse que pode ser. Então, vamos fazer um intervalo? Daqui a 10 minutos, a gente está aqui de volta. A gente vai falar de parâmetros de célula, grupos espaciais, células unitárias. Não percam a continuação da aula, que vai ser muito interessante. Então, daqui a 10 minutos, estamos de volta. Até já, então. Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, isso é algo bastante trabalhoso É possível, mas bastante trabalhoso É feito através de extinções sistemáticas Como que é isso? Vamos voltar naquela... Essa tabela aqui, a maior Então aqui você tem, por exemplo, 1-1-1 O plano 1-1-1, plano 2-2-2, que é metade dele Aí você continua olhando Você vai ver outras coincidências ou não Aí você vê aqui, olha, plano 4-0-0 Por que não tem 1-0-0, 2-0-0, 3-0-0? Por que começa só no 4-0-0? Alguma coisa está fazendo com que desapareçam os planos, né? Cadê o plano 1-0-0? Que não sejam visíveis ao raio-x Eu procuro, cadê o 5-0-0? 6-0-0? 7-0-0? Não, tem 8-0-0 só, né? 8-0-0 que está aqui Esse daqui intercepta 1 quarto de A1 E é paralelo a 2 e a 3 Esse daqui é 1 oitavo Aí eu vou mostrar uma coisa surpreendente para vocês Qual o valor aqui do 4-0-0? Vamos olhar aqui do lado mesmo 2,577 Qual será o valor de 8-0-0? 1,2889 Façam... Multipliquem, por favor, esse valor por 2 Quando vocês multiplicarem esse valor por 2 Vocês vão encontrar exatamente esse número que está aqui Ou seja, esses valores que estão aqui não são valores aleatórios, por acaso, né? Todos eles têm alguma relação entre si Mas o que eu estava dizendo é que através das extinções sistemáticas A gente vai descobrir quem são os grupos espaciais do mineral Naquele próprio livro lá, International Tables Que eu falei para vocês Que tem um desenho Um desenho das células unitárias E todos os 230 grupos espaciais Também diz quem são as extinções sistemáticas Fala lá, olha, no grupo não sei o quê Vão desaparecer os planos em que H não é múltiplo de 4 Alguma coisa assim Aqui o H vai ser múltiplo de 4 Quando eu estiver observando as reflexões H00 Então são coisas assim Que são coisas simplesmente geométricas A gente poderia desenhar a cela Ficar observando as extinções que vão desaparecer Por que que desaparecem essas extinções? Ah, elas desaparecem exatamente por causa dos eixos helicoitais E dos planos de deslizamento Eles vão fazer com que alguns dos planos desapareçam Não sejam mais visíveis aos raios-x Tá bom? Então, basicamente, de uma maneira simplificada É assim que a gente descobre Os grupos espaciais dos minerais É olhando a lista de valores de HKL Ou seja, a lista dos planos Que são vistos e enxergados pelo raio-x Que a gente consegue descobrir Quem são os grupos espaciais Tem umas estruturas, né? Só para ilustrar a figura Olha, os raios-x são muito importantes Para a gente estudar filosilicatos E olha que está explicado isso Leiam aqui Está tudo muito bem explicado Por que que é importante a difração de raios-x Para a gente estudar filosilicatos? O que que são filosilicatos? Vocês sabem? Não, vocês ainda não sabem isso, né? São silicatos em camadas Silicatos nos quais eu vou ter Dentro da estrutura Camadas Camadas de silício Camadas de alumínio Camadas de OH Coisas assim Então, filosilicatos São silicatos em camadas Por exemplo Por exemplo Mica Por exemplo Argilominerais Caulinita Tudo isso são filosilicatos Os argilominerais Por que que os raios-x são importantes Para estudar eles? Bom, porque eles têm uma granulação muito fina Não consigo A olho nu, né? Descobrir propriedades Eu não consigo descobrir Clivagem, dureza Nada disso Porque os cristais são muito pequenos Eu vou ter sempre um agregado De cristais muito pequenos Raramente eles vão crescer Para eu observar suas propriedades Então eu não vou conseguir identificar Porém Porém Os raios-x enxergam realmente Coisas muito pequenas Através dos gráficos De difração de raios-x Eu vou conseguir identificar Muitos filosilicatos Que eu não descubro De outra maneira É um método muito importante Para eu identificar Filosilicatos Aqui nessa tabela Tem aqui a explicação E tenho aqui Um deles Um mineral Não sei qual que é Que está rico em cálcio Rico em magnésio Saturado em cálcio Saturado em magnésio Em sódio Em potássio E aqui eu tenho as posições Que aparecem os picos Na difração de raios-x Elas vão variando Aqui 14 7 Olha Veja que isso daqui É o dobro disso Então deve ser planos Da mesma família Aqui talvez seja Um terço disso Eu vou descobrindo Famílias de planos E através desses valores Eu consigo descobrir Quem é o meu material Que de outra maneira Eu não conseguiria Por quê? Por causa da granulação Muito fina Então Raio-x muito importante Para estudar materiais De granulação fina Especialmente Filosilicatos Mas em geral Minerais de alteração Na superfície da terra Os minerais da rocha Os minerais que foram Formados na rocha Eles vão ficar instáveis Né? Feodospato vai estragar Piroxênio vai estragar Feodospato vai virar Por exemplo Callinita Tiroxênio vai virar Óxido de ferro Goetita E matita E esses minerais De alteração Em geral Tem uma granulação Muito fina Como é que eu vou estudar Mineral de granulação Muito fina? São alunos De uma turma Passada No passado distante Quando a gente Ia fazer trabalho De campo Era muito interessante Quem sabe no futuro Vocês façam também Trabalho de campo Mas aí de repente Aparece aqui os minerais Todos numa granulação Muito fina Como que você vai ver A clivagem Como que você vai Olhar formas de cristais Né? Medir dureza Coisas assim Não consegue Então você vai usar Difração de raio-x Que vai fornecer gráficos E esses gráficos Vão dizer Ah, é tal mineral Ah, tem tal estrutura Coisas assim Por exemplo Olha, ali era Itacoaquecetuba A gente fazia um trabalho De campo lá Em Itacoaquecetuba Agora não dá mais Para fazer Porque o Rodonel Destruiu Né? Esses afloramentos Mas aí Apareciam minerais Desse tipo aqui Esse mineral amarelado Onde você não descobria Nada a respeito dele Olhando para ele Assim, né? O que você ia descobrir A respeito dele? Isso aqui eram sulfatos Sulfato de ferro De alumínio E aí Mas aí você Pela difração de raio-x Ah, você descobri Ah, é um mineral Do grupo da copiapita Né? Então, ó Alguns materiais De tamanho maior Isso é quartzo Né? Então não tinha problema Para identificar Mas esses materiais De granulação fina Você precisa Da difração de raio-x Nem no microscópio Você consegue descobrir As propriedades óticas Desses materiais Muitas vezes Por causa da sua Granulação muito fina A utilidade A utilidade Da difração de raio-x Eu coloquei aqui Algumas referências Bibliográficas Que vocês não podem ler Porque a biblioteca Está fechada Mas tem algumas referências Mais simples Outras mais profundas Com muita matemática Muita geometria Para vocês estudarem isso Algumas mais simples O livro do Bloss A gente já falou Várias vezes Muitas figuras Que eu uso São desse livro Aqui do Bloss Esse daqui Do Charles Boom É um livro Romanciado Que explica Cristalografia E também raio-x Coisas assim E assim por diante Dana Vocês já devem conhecer Também Deve ter ouvido Falar Pelo menos Mas de qualquer forma Existem muitas referências Bibliográficas Com muita informação Sobre a difração De raio-x E sua utilidade Para a mineralogia Aí a gente vai voltar Agora Para a lista De exercícios Você tem a lista De exercício Número 2 Não tem? Vocês já começaram A olhar para ela? Já Você Nas aulas anteriores Eu já falei para vocês Do exercício 1 Até o exercício 4 Quando chegar O exercício 5 Vocês vão perceber Que Do exercício 5 Em diante A gente vai tratar De fração De raio-x Né? Então Para resolver Esses exercícios Vocês precisam Ter assistido Essas aulas Né? Ou ter estudado Alguma coisa A respeito Aí quando chegar O exercício 5 É a parte A Interprete O difratograma Do mineral Anexo Olha Tem um difratograma Anexo A esse exercício Identificando Com a ajuda Das fichas JCPDS Que você tem Disponíveis Ou seja Naquele exercício Vão aparecer Fichas Do tipo Dessas Que a gente já viu E o que vocês vão fazer? Vocês vão interpretar O difratograma E comparar Com aquelas fichas Vão falar Olha O mineral Tal Por quê? Porque Os valores de distância E intensidade São parecidas Com a ficha Tal Aí depois diz aqui Vocês vão fazer isso Daqui a pouco A gente vai olhar O gráfico Vai pensar Sobre isso Depois pede aqui Faça uma leitura Da ficha correspondente Mostrando quais informações Mineralógicas E cristalográficas São nelas destacadas Isso a gente já olhou Uma ficha agora há pouco E a gente acompanhou Lá Espacial Parâmetro de cela Densidade E etc A fórmula Do mineral Aí tem umas outras perguntas Que a gente vai Pensar nelas Daqui a pouco Vamos primeiro Olhar para o nosso gráfico Aí a gente vai começar A pensar Eu vou precisar Identificar esse mineral Olha aqui Tem os picos Né? Essas linhas que estão aqui São só Linhas auxiliares Né? Elas não representam nada Essas linhas horizontais E essas linhas verticais Só o que importa mesmo É o gráfico Do meu mineral Olha Tem um pico aqui Outro aqui Outro aqui Aí eu começo a olhar Olha aqui embaixo São os ângulos Em que ocorreu A reflexão De raio-x Eles aparecem todos Como 2θ O dobro do ângulo θ Então Olha Eles não começam No zero não Por quê? Porque aqui é o 25 Aqui é o 30 Então daqui até Aqui tem 5 graus Tem mais 5 Então daqui Devia ser o 20 Né? Talvez aqui 20 Começou nos 20 graus No meu experimento Aí eu vejo Olha aqui No ângulo aqui 20, não sei o quê 20,8 Né? Por exemplo Aparece um pico Aparece outro aqui Nos 26,8 Aí aparece um outro Aqui nos 35,3 Eu vou pegar uma régua Né? Vou medir aqui embaixo Para saber exatamente Aonde aparecem Esses picos De difração De raio-x Eu vou saber então Ó Tal pico Aparece em tal ângulo Tal pico Aparece em tal ângulo Digam para mim Além de eu medir Esse ângulo aqui O que mais Que eu vou obter A partir desse gráfico Expliquem para mim Agora vocês estão Resolvendo exercício Né? Vocês vão entregar A lista de exercício O que mais Eu vou descobrir Além do ângulo Em que ocorreu A reflexão De raio-x Os ângulos Em que ocorreu A reflexão O que mais Esse gráfico Vai contar para mim? Estamos pensando Dentro de breve Vamos responder Intensidade do plano? Intensidade Palmas para essa aluna Camila Que respondeu Intensidade De cada um dos planos Como é que eu vou descobrir A intensidade De cada um desses planos? Intensidade de reflexão De cada um desses planos Como eu descubro isso? Pensando 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 Como eu vou descobrir A intensidade? Porque aí eu vou poder Construir uma tabela Né? Associando a cada pico A seu ângulo Dois teta E a intensidade De reflexão Daquele plano Como é que eu vou fazer isso? Como eu vou descobrir Deve considerar O pico mais alto Como 100 E os demais Proporcionalmente Muito bem Exatamente isso Eu vou considerar O pico mais alto Palmas para esse aluno Que disse Que o pico mais alto Eu vou chamar de 100 Né? E os outros Eu vou Vou atribuir valores Correspondentes Para uma regra de 3 Por exemplo Muito bem Então eu vou construir Uma tabela Dois teta Intensidade Vou fazer isso Calmamente Eu vou olhar Para cada um Dos picos Não vou desprezar Nenhum deles O que a gente faz É olhar até os menorzinhos Né? Até os menores Que estão aqui no gráfico E pacientemente Construir uma tabela Muito bem organizada Com valores Dois teta Intensidade Dois teta Intensidade Dois teta Intensidade Aí quando eu tiver Essa tabela O que que eu vou fazer? Eu vou tentar identificar O meu mineral Né? Cadê? Aqui Aqui Eu vou Precisar comparar Os meus dados Com os dados Dessa tabela Que está aqui Porém A minha tabela Não tem dois teta Intensidade Tem de Intensidade O que que eu vou fazer? Como que eu faço? A princípio Eu me desespero Né? Desespero Como que eu tenho Dois teta E eu quero D Mas aí eu vou Resolver Isso de que forma? Como que eu vou Transformar O valor De dois teta Em D? Eu tenho Dois teta E quero Transformar Em D Como que eu faço Isso? Eu vou usar Essa fórmula Aqui Que corresponde A lei De Bragg Né? Então para cada valor De dois teta Que eu tenho Eu vou dividir Ele pela metade Vou calcular O seno Eu vou colocar Nessa fórmula O n Eu transformo Ele em um O lambda Eu preciso saber Que tubo Que eu usei Para fazer Minha análise Vamos ver Se aqui diz Professor Oi Fala Nesse último Da direita O menorzinho Aqui da direita Não, não, não É aí Aqui então Tem que considerar Dois picos Dois picos Muito bem Considerar dois picos Um e outro Certo Tudo bem Muitas vezes Eles aparecem Assim De ser detalhista Áries Assim precisa Quanto mais detalhista Você for Mais perfeito Vai ficar o seu estudo Existem pessoas Principalmente alunos Quando estão começando A estudar Eles vão falar Eu vou comparar Na tabela Então eu vou olhar Só os três maiores Aí eu chego Na minha tabela E vejo lá Os três maiores Aí depois Chega o exercício Seguinte Calcule os parâmetros De cela E você não consegue Mais nada Porque você só tem Três picos E você não consegue Mais nada Porque para calcular Os parâmetros De cela Você precisa Um monte De reflexões Então tudo tem Que ser feito Muito pacientemente Com muita precisão Para que você Resolva o seu problema Aí quando você Tem a sua tabela Dois teta Intensidade E você precisa Transformar Dois teta Em d E o dois teta Em d Você transforma Usando essa fórmula Sabendo o comprimento De onda Do raio x Comprimento de onda Da radiação Que foi utilizado No seu experimento Em geral Você usa o seu Olha o seu gráfico E vai aparecer Escrito lá Olha aqui Comprimento de onda Wavelength 1.5406 Angstroms Então esse é o comprimento De onda Que foi utilizado Nesse experimento Aí eu pego E vou lá Na minha Onde está Aqui Nessa minha fórmula Eu já tinha o ângulo E agora eu tenho O comprimento de onda Se eu tenho O comprimento de onda De ângulo Eu vou descobrir Para cada reflexão Valores de d Então eu vou poder Na minha tabela É distância e intensidade Distância e intensidade Olha alguém está falando Alguma coisa aqui O que a largura dos picos Não diz mesmo Muito bem Olha uma boa pergunta Aqui de Pedro Henrique Manzano Fernandes Alguém saberia responder Para ele Essa pergunta Depois a gente vai responder Aqui a outra pergunta Que está aqui Mas alguém saberia dizer O que a largura do pico Representa Nos diz Ou seja Essa largura Aqui Onde começa Onde acaba um pico O que significa Essa largura Alguém sabe responder O aluno Pedro Henrique Tem a ver com ângulo Ou não É Ela está dizendo Olha essa reflexão Ocorre entre esse ângulo E esse ângulo aqui Alguém falou Quanto maior a largura Mais irregular Muito bem Maria Fernanda Exatamente isso Quer dizer que A distância Entre os planos Ela está variando De tanto até tanto Você calcular a distância Para esse tamanho Para essa posição E para essa posição Você está vendo Que a distância Entre planos Está variando O plano Ora está Distanciado Por exemplo De 10,5 angstroms Ora está Espaçado De 10,7 angstroms Então não está Muito regular A distância Daquele plano Então quer dizer Que a minha estrutura Está variando Um pouco Não está Tão normal Tão regular Quanto eu esperava Então quanto mais Larga o pino O pico Quanto mais largo O pico Mais irregular É o espaçamento Entre aqueles planos Ok Então exatamente isso Entendeu Pedro Henrique Significa a perfeição Da estrutura Uma linha reta E absoluta Então é isso Aí tem outra pergunta Que o N vale quanto O N para fins práticos Você usa como 1 1 1 comprimento de onda Isso tem a ver com Geometria Matemática Também A gente não vai entrar Em muito detalhe Aqui né Porque Se não fica muito chato Também Vocês não precisam saber Tanta coisa Assim A gente põe 1 E pronto Você já resolve A equação Já funciona Perfeitamente N é número De comprimentos De onda Quantos comprimentos De onda Tá Aí Bom Então eu disse pra vocês Que a gente pode Ou Que a gente pode usar Essa equação Lei de Bragg Pra descobrir Os valores de D Mas existem também Umas tabelas Uma pessoa construiu Aqui uma tabela Tem várias né Isso daqui é só o começo De uma tabela Pra você Transformar Ângulo 2θ Em D Olha que visão D Tá Então como que funcionam Essas tabelas Que existem por aí Você por exemplo Quer saber Você tem um ângulo 2θ De 10,3 10,3 É o seu ângulo 2θ Que você mediu Lá no seu gráfico Como que você vai usar Essa tabela Pra você descobrir O valor de D Expliquem pra mim 10,3 Quanto que vai dar O valor de D Olhem pra essa tabela E tem que descobrir Como ela funciona Estamos pensando Eu quero saber O valor de D Correspondente A 2θ Igual a 10,3 Digam pra mim Ainda não Ainda não descobri Seria Professor O valor 8,5880 Muito bem Exatamente Parabéns Como foi que você descobriu isso Vamos ver Como que Aqui Olhando aqui em cima Temos dois téticos Então fui até o número 10 Isso E segui a direita Até chegar em ponto 3 Isso Perfeito Exatamente isso Muito bem Parabéns É assim que a gente faz Essa tabela Nada mais é que a resolução Da equação de Bragg Que é essa equação aqui Quando você põe N igual a 1 Você vai resolver ela Dessa forma 2θ Se você dividir ele Pela metade Colocar aqui Calcular o seno Usando o comprimento De onda Que aqui no caso É 1,5418 Você vai chegar A esses valores De D Que estão aqui Então isso daqui É simplesmente Para você não precisar Fazer essa conta De conta Você está lá Com preguiça De fazer a conta Então você vem aqui E vê todos os seus valores De 2θ E transforma em D Essa tabela é grande Ela continua Até Até 80 100 Não me lembro É só lembrar É só me lembrar De batalha naval É mais ou menos isso A gente pensa em batalha naval A gente vai logo relacionar Com difração de raio-x Certo? E aí Bom Então é isso Existem essas tabelas Que facilitam a resolução Da equação de Bragg Nada mais do que isso Aí uma vez que eu tenho A distância e intensidade Eu vou comparar Comparar a minha lista Com as listas Para os minerais Que estão aqui No exercício No seu exercício Esta tabela completa Está na referência Não Depois eu vou Eu vou Eu tenho ela impressa aqui Eu vou Escanear ela E vou passar para você Tá? Então você vai aparecer aí Nas coisas que eu passo para vocês Vai aparecer essa tabela inteira Deixa eu ver aqui Até que ângulo que tem aqui Eu tenho até 100 Até 100,9 graus Tá? Então eu vou passar ela para vocês Ela aparecia num exercício Que vocês resolviam em sala de aula Como vocês não estão em sala de aula Vocês não vão resolver mais Mas eu vou passar essa tabela para vocês Para vocês não precisarem fazer as contas Aí Bom Então o que vocês vão fazer, né? Vocês vão ter o seu Seu gráfico A partir do gráfico Vocês vão construir uma tabela Distância Intensidade Aí vocês vão comparar Eu já disse para vocês Que esse mineral Que vocês vão identificar Ele é um de seis Que estão nessas seis fichas Que estão aqui Tá? Na verdade não são seis São cinco Olha Tem o quart Tem a flora apatita Muscovita 1M A cristobalita A barita Depois aparece de novo Barita Por quê? Porque tem muitas reflexões E aí então não coube Numa ficha só Então essa aqui é a continuação Eu vejo que não tem nada escrito aqui Me manda ver o cartão precedente E aí então são cinco minerais Então eu já estou contando para vocês Olha O seu mineral Ou é quartos Ou é flora apatita Ou é muscovita Ou é cristobalita Ou é barita Então vocês simplesmente Vão pegar a sua tabela Distância e intensidade E vão comparar com essas Que estão aqui E vão dizer Oh, meu mineral é muscovita Por exemplo Né? Então isso que é o exercício Que vocês vão fazer Vocês vão identificar O mineral de vocês Aí Depois que vocês fizerem isso Só está aqui outra vez o exercício Né? Interprete o difratograma Identificando com o auxílio das fichas Que você tem disponíveis Então você vai falar Ah, meu mineral é muscovita Pede conta, né? Depois faça uma leitura Da ficha correspondente Mostrando quais informações Mineralógicas e cristalográficas São nelas destacadas Faz de conta que fosse Realmente muscovita, né? Aqui é muscovita E você vai ficar olhando Para essa ficha E vai dizer O que que tem nela Olha Aqui está a fórmula, né? Um silicato de alumínio e potássio E tem OH também na fórmula Aqui está explicando Quais são os componentes Aqui que radiação que foi usada Olha Tubo de cobre Que corresponde a esse comprimento de onda Aí tem outras informações Opa Outras Tem uma referência bibliográfica Aqui, ó Tem alguém que publicou Esse resultado Que está aqui, né? Que fez esse experimento Depois diz aqui O monoclínico Isso é o sistema cristalino Então você fala Ah, pertence ao sistema monoclínico Aí depois tem aqui O grupo espacial Olha C2 sobre M Interessante, né? 2 sobre M A gente já sabe O que significa isso Em que posição vai ficar Esse sistema monoclínico? O que significa Esse 2 sobre M? Onde está o 2? Onde está o M? Digam pra mim Onde está o 2? Com relação aos eixos cristalográficos? Isso Se é o sistema monoclínico Então o 2 vai estar no B Certo? Então o eixo B Vai corresponder O eixo cristalográfico B Vai corresponder A um eixo de simetria De ordem 2 Esse sobre M Significa que Perpendicular a ele Eu vou ter um plano de simetria Esse número aqui 12 É o número dele Do grupo espacial Na International Tables Naquele livro Aí tem os parâmetros de cela A B C Beta Por que não tem o alfa e o gama? Expliquem pra mim Por que não tem o alfa e o gama? Aguardando explicação Por que não colocaram o alfa e o gama aí na minha tabela? Por que deixaram em branco? Aguardando explicação Todos pensando Porque é 90 Muito bem Pedro Henrique já acertou Então como é 90 Então eles não precisam falar Sistema monoclínico Tem um ângulo diferente de 90 graus Que é o beta Beta Aí aqui é 90 Aqui é 90 Então as pessoas nem escrevem isso Muito bem Aí o Z O que é o Z mesmo? O que é o Z? Será o Z? Isso O Z é quantas vezes o motivo de repetição vai aparecer na minha cela unitária Então vai aparecer duas vezes Aí tem a densidade Observada Não Aqui é medita Está muito pequena Aqui é DM Densidade medida Dx Densidade calculada Deu o mesmo valor aqui Outros números que a gente não entende Isso daqui é propriedades óticas Vocês também não sabem ainda O que significa isso Mas isso daqui é altamente relacionado A cristalografia A gente sabendo cristalografia A gente vai entender muito melhor as propriedades óticas do mineral Certo? E aí depois outros detalhes Aqui a cor é incolor Ó A análise foi feita a 25 graus Celsius Como foi preparada Ah, é sintética Ah, é sintética então Sintética Eu mudei de página Era aqui que eu estava Nessa página Aí tem as propriedades óticas Como eu já falei E aqui também Sintética Foi feita em laboratório Esse 1M aqui Eu traço 1M Eu vou contar para vocês Isso daqui quer dizer um politipo São pequenas variações na estrutura cristalina Que não são consideradas como válidas Para mudar o nome de uma espécie mineral São pequenas variações Aqui é um politipo monoclínico Muscovita também existe politipo triclínico Mas não se preocupe muito com isso Aí depois tem aqui as informações Em color Ou cores De verde Marrom Tonalidades de Marrom ou verde Sintetizado Olha Aqui diz os ingredientes Que foram usados para sintetizar o material 200 graus Celsius Misturaram um composto sintético Com caolinita E água 200 graus Celsius E fizeram então Fabricaram um muscovita Isso aqui é como uma reação metamórfica Paulinita existe em rochas sedimentares Ou materiais de alteração E aí Quando você aumenta a temperatura Você acaba transformando ela Em... Isso daqui deve ser um fio de espato Qualquer coisa parecida E aí você reage Transforma em muscovita Rocha metamórfica Você não vai achar mais Agilominerais Mas você vai achar a muscovita E a muscovita Em geral é metamorfismo de caolinita Com algum outro ingrediente Que está lá Então há muitas informações Que aparecem numa ficha Aqui está Os valores de distância Intensidade Aí você começa a olhar Olha Tem reflexão 001 Depois tem 002 001 É paralelo ao A Paralelo ao B E Intercepta uma unidade do C 002 Paralelo ao A Paralelo ao B Intercepta meia unidade do C Aí você vai olhar esses valores 10,1 5,04 Olha Esse valor É exatamente o dobro desse valor E tem que ser assim mesmo Porque se aqui está interceptando Uma unidade do C E aqui está interceptando Meia unidade do C Se uma unidade do C é 10 Meia unidade do C vai ser 5 Veja como fazem sentidos esses números Você pode olhar tudo aqui E acabar descobrindo muitas coisas Olha Aqui tem o 0,20 Que dá 4,49 0,2,0 0,4,0 Vai dar metade do valor Aí você acaba descobrindo também Olha Aqui você falou Uma unidade do C 10,1 Aí você vai olhar o C aqui Olha Mais ou menos Mais ou menos Não dá a mesma coisa Porque você tem um ângulo aqui Diferente de 90 graus Então são muitas informações Que a gente obtém Quando está estudando material Dessa forma Ok Depois que você fez a leitura De informações Aí vem uma pergunta aqui Como deve aparecer um difratograma De um material amorfo Justifique Isso eu vou esperar vocês responderem para mim Respondam Por favor Como deve aparecer um difratograma De um material amorfo Sem picos Muito bem Maria Fernanda disse que Aparece sem picos Muito bem Aí vem a pergunta aqui Justifique Então a gente precisa justificar A resposta da gente Explicar por que Que sem picos Então vem a explicação Estou esperando vocês explicarem É Não haveria plano cristalino Definido Né Isso Exatamente Por quê Porque os picos aqui Eles representam Planos Planos dentro da estrutura Se eu não tenho Uma estrutura cristalina Eu não tenho planos Se eu não tenho planos Eu não vou ter picos No meu gráfico Muito bem Então essa é a resposta O máximo que pode aparecer São aquelas elevações Né Aquelas pequenas Ondulações Montanhas Né Que aparecem no meu gráfico Que vão representar Protoplanos Né Uma protoestrutura Né Porque Nada é totalmente amorfo Sempre tem algum Algum pouco de estrutura cristalina Mesmo no material amorfo Então podem aparecer Algumas ondulações Que vão representar Uma espécie de Plano embrionário Né Materiais amorfos Eles tendem a se cristalizar Alguma coisa assim Mas Então exatamente isso A resposta Aí Aí vem o C A pergunta C De fratogramas de materiais Com simetria ortorrómbica Devem em geral Apresentar maior número De reflexões Picos Que os de simetria tetragonal E estes por sua vez Maior número Que os de simetria cúbica Essa assertiva É verdadeira? Pois pede também Para justificar Né Cada coisa que a gente diz Não adianta falar sim ou não A gente precisa explicar o porquê Então Vamos pensar um pouco Pense um momento aí Ortorrómbico Tetragonal Cúbico Que diz que Ortorrómbico Vão aparecer mais picos Tetragonal Vão aparecer menos E cúbico Menos ainda Por que que acontece isso? Ou seja Acontece isso realmente? Por que? Você aumenta a simetria Você diminui a quantidade De picos no seu gráfico? Isso é verdade? Estamos pensando Né? Porque temos sempre Que pensar Pensar Está chegando alguma ideia Para vocês aí? Ou seja Materiais com menos simetria Tem mais picos Aqui Maria Fernanda Mas se eu tenho mais planos Eu não tenho mais simetria Será que isso é verdade? Será que isso que Maria Fernanda Falou Será verdade? Se eu tenho mais planos Eu não tenho mais simetria Isso é verdade? Para pensar nisso A gente precisa olhar Uma figura Por exemplo Essas figuras que estão aqui Vamos olhar Para essas figuras Que estão aqui Vamos imaginar Agora Que Essa Sela unitária Aqui Seja de um material Cúbico Se o material For cúbico Então Aqui vai ser A1 Aqui vai ser A2 Aqui vai ser A3 Esses 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 Três tamanhos Vão ser O mesmo Aí A minha Vamos imaginar Os planos 1, 0, 0 Está desenhado Um plano 1, 0, 0 Precisa de muita concentração Para isso O plano 1, 0, 0 Está em amarelo Qual vai ser a distância Entre os planos 1, 0, 0 Onde está o outro plano 1, 0, 0 Está aqui mesmo Esse aqui Vai ser o plano 1, 0, 0 Da cela unitária Que está para lá Da cela unitária Que está Exatamente Atrás dessa Então A distância Vai ser Essa distância Aqui A distância Desse ponto Até esse ponto Vai ser A distância Entre os planos 1, 0, 0 Tudo bem isso? Vocês concordam Com isso? A distância Entre os planos 1, 0, 0 É o próprio Tamanho De A1 Que está aqui Tudo bem isso? Sim, tudo bem Aí Vamos imaginar Agora Nessa mesma Cela Que está aqui O plano 0, 1, 0 Onde ficaria O plano 0, 1, 0 0, 1, 0 É aquele plano Que vai interceptar Uma unidade Do A2 Olha Está aqui Esse daqui Vai ser o plano 0, 1, 0 Aí Onde está o outro plano 0, 1, 0 Correspondente a esse Ah É esse aqui mesmo Esse plano Que está aqui É o outro plano 0, 1, 0 E a distância Entre esses dois planos Vai ser esse tamanho Aqui Que é o A2 Tá Aí Então eu descobri A distância 0, 1, 0 Eu já tinha descoberto A distância 1, 0, 0 Agora descobri o 0, 1, 1, 0 Olha só São iguais Por quê? Porque A1 É igual a 2 Então a distância 0, 1, 0 É igual a distância 1, 0, 0 Vejam Que interessante Que interessante É isso Aí Quando eu for Vamos agora Calcular a distância Entre os planos 0, 0, 1 Onde está o plano 0, 0, 1 Aqui Intercepta uma unidade Do A3 Onde está o outro Plano equivalente A esse? Está aqui embaixo Que é o topo Da outra cela Que está aqui embaixo Então a distância Vai ser esse tamanho Aqui Essa é a distância Entre os planos 0, 0, 1 Olha só É a mesma Mesma coisa A distância 1, 0, 0 É a mesma Que é a distância 0, 1, 0 Que é a mesma Que a distância 0, 0, 1 Ou seja As três distâncias São equivalentes Se elas são equivalentes Na hora que eu tiver Um gráfico Cadê um gráfico? Um gráfico Onde que elas vão aparecer? Vão aparecer uma em cima da outra Uma em cima da outra Façamos de conta que essa daqui Seja a reflexão De 1, 0, 0 A reflexão de 0, 1, 0 Vai ficar aqui em cima E a de 0, 0, 1 Vai ficar aqui em cima mesmo Ou seja Eu tenho três picos Um em cima do outro Um em cima do outro Se acontecer De eu ter Depois vocês pensam em casa lentamente Estou fazendo muito rápido Depois em casa Vocês pensam mais sobre isso Então o sistema cúbico As três reflexões aqui Que a gente está levando em conta 1, 0, 0 0, 1, 0 E 0, 0, 1 São equivalentes Ou seja Os picos correspondentes A essas reflexões Vão aparecer exatamente No mesmo lugar Um em cima do outro No meu difratograma De raio-x Agora se eu tiver O sistema tetragonal O que acontece No sistema tetragonal? Eu tenho A1 A2 E C C Ou seja Essa distância aqui Vai ser diferente Vai ser igual Só por coincidência Mas em geral Vai ser diferente Se a distância é diferente Ela vai aparecer Em outro lugar No meu gráfico Cadê o gráfico? Aqui o gráfico Então Façamos de conta Que é sistema tetragonal Então Essa linha Vai representar Ao mesmo tempo 1, 0, 0 E 0, 1, 0 Mas o 0, 0, 1 Vai ficar num lugar diferente Eu já tenho Dois picos Três reflexões Dois picos diferentes Ou seja Eu estou Diminuindo A minha simetria Eu estou aumentando O número de planos Aumentando O número de reflexões Não de planos Mas de reflexões No raio-x E picos No raio-x Então parece Que é verdade Eu diminuo A minha simetria Eu aumento Muito O número de picos Porque isso vai acontecer Para toda a família Se essa é uma família Família 1, 0, 0 Essa daqui é outra família 1, 1, 1 Por exemplo Isso vai se multiplicar Vai se multiplicar Por todo O gráfico Precisa pensar muito Porque não é assim Tão Tão rápido Professor Fala Então se No sistema tetragonal Ele O eixo C For igual a 1 e a 2 Ele estaria representado No mesmo pico Sim No mesmo lugar Exatamente Aconteceria exatamente isso Às vezes acontece muito De muitas reflexões Aparecerem no mesmo lugar De planos Que às vezes Não tem nada a ver Mas que por acaso Por acaso Estão um em cima do outro Até tinha algum gráfico Eu não vou conseguir achar agora Onde tinha interpretação De quem são os picos E alguns deles Correspondiam a 3, 4 Reflexões diferentes Isso é muito comum E como é que a gente Sabe que está um em cima do outro? Na hora que a gente Começa a calcular Os parâmetros de cela Descobrir quem eles são A gente calcula Os valores Os valores teóricos A gente vai ver Ah, esse valor teórico Pode corresponder A esse Aquele 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 outro pico Então É através de muito cálculo E muita conta Que a gente descobre Essas coisas Então Então é verdade Se eu tivesse um sistema Onde está aqui Cadê aquela figura? Perdi aquela figura Ah, aqui Essa figura Se eu tivesse Por exemplo Agora vamos para o sistema Ortorrômico Onde eu tenho tamanhos diferentes A, B e C Olha A reflexão de 1, 0, 0 Vai ser diferente Da de 0, 1, 0 Da de 0, 0, 1 Por quê? Porque esses tamanhos São diferentes Então as reflexões Do plano Vão aparecer Em locais diferentes Eu diminuí a simetria Eu aumentei A quantidade de picos No meu gráfico Até o contrário Daquilo que a gente imagina É exatamente o contrário Quanto maior a simetria Menos picos Vão aparecer No meu gráfico Certo? E aí Quando a gente olha As tabelas Aqui Vou pegar uma tabela De um mineral Cúbico Aqui Vamos ver se a gente tem Não tem Não trouxemos Um mineral Cúbico Mas quando a gente tem Um mineral Cúbico Né? Isso aqui não é Cúbico Mas aí eu vou ver Lá por exemplo Uma reflexão Tá escrito 1, 0, 0 Eu vou falar Ué? Mas por que que não tá Aqui a do 0, 1, 0? Por que que não tá Do 0, 0, 1? Ah, porque é a mesma Né? O mesmo valor Então por isso Que na ficha Só aparece Um 0, 0 Por que? Porque Ah, tá falando Aqui o sistema cúbico Né? Se é sistema cúbico As três são equivalentes Então eu não preciso Colocar As três aqui Porque todo mundo Já vai saber isso Porque todo mundo Já sabe Cristalografia Então vejam Que essas coisas São muito trabalhosas Mas ao mesmo tempo São muito interessantes E a gente vai pensando Pensando Vai descobrindo Essas coisas Então a resposta aqui É que sim É verdadeira Né? Quanto maior a simetria Menor o número de picos Por que? Porque quanto maior a simetria Eu vou ter maior Equivalência De distâncias interplanares Então os picos Vão aparecer Na mesma Na mesma posição Aí vamos agora Fazer um Vamos interromper Nossa aula agora Porque já são Dez horas E aí na aula seguinte A gente vai Fazer aqui O exercício seis Tá? O exercício seis Da nossa Na nossa lista De exercícios A gente vai pensar A respeito disso Na nossa próxima aula Que será na próxima Sexta-feira Não percam Por favor Então Perguntas Dúvidas Críticas Comentários Nada Espero que vocês Tenham gostado Do assunto Mesmo Ele ficando Muito chato Quando eu simplesmente Eu fico falando E vocês não ficam Trabalhando E vendo coisas Concretas E fazendo realmente Os exercícios Na sala de aula Então Até sexta Bom descanso Descanso não Vocês vão continuar Tendo aulas Bom almoço Não ainda nem Hora de almoço Então até mais Tudo de bom Para vocês Tchau professora Até a próxima aula Tchau Até lá Eu vou desligar Aqui E Obrigado.